Olá! Este é o Posição Fantasma, um jogo cognitivo desenvolvido pela ideia Jogos Pedagógicos. Dentro dessa caixa, você vai encontrar dois baralhos e dois tabuleiros. Cada um deles representa um nível de jogo. Vou começar pelo tabuleiro azul. No tabuleiro azul, nós temos cinco quadrados com tamanhos diferentes. No baralho azul, nós temos seis conjuntos com cinco fantasminhas cada um. Todos eles com tamanhos diferentes, respectivos aos tamanhos dos quadrados do tabuleiro. Nesse jogo, o jogador vai identificar o tamanho dos fantasmas de forma que fiquem alinhados com os tamanhos iguais aos dos quadrados do tabuleiro. Os seis conjuntos permitem que o jogador consolide o conhecimento através da repetição. Se você virar o tabuleiro, o jogo muda e começa tudo de novo. Esse jogo desenvolve a percepção visual, desenvolve a concentração, a orientação espacial, estimula a atenção e a memória, reconhecer imagens de tamanhos diferentes e ordenar de forma crescente e decrescente. O tabuleiro verde possui cinco quadrados com posições diferentes. O baralho possui seis grupos com seis fantasmas que possuem as posições diferenciadas da mesma maneira que o tabuleiro. Aqui, o jogador vai identificar direita, esquerda, acima, abaixo e ao centro. Trabalhando assim a percepção e a orientação espacial. A repetição também serve para consolidar nessa jogada também. Obrigada por assistir até aqui. Entre na nossa página, entre em contato pelo nosso site e obrigada!